Bom gente, estou fazendo esse vídeo aqui para explicar uma coisa para vocês sobre Charles Darwin né, mas antes disso se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha, falar um pouco de Darwin mas não de uma visão tão assim, não só daquela visão que a gente vê na biologia, mas também na história que a gente sabe da importação de Charles Darwin, eu vou mostrar um pouco diferente do que não é mostrado nas escolas, Charles Darwin a gente sabe que ele é o pai do evolucionismo, ele escreveu a obra Origem das Espécies e ele estava estudando lá na universidade, o pai dele queria que ele fizesse um curso e ele escolheu o cara conheceu um cara chamado John Stevens Haslow, ele era botânico e ele ficou maravilhado pelos estudos do cara assim sabe, falou que coisa legal cara, de estudar e ele foi pesquisar, ele saiu depois com o Beagle né, que é o barco que ele vai pelo mundo afora pesquisar as espécies e ele chega na ilha de Galápagos né, ele tem uma passagem pelo Brasil, depois ele tem uma passagem pelo Brasil, que eu vou contar um pouco mais ele chega na ilha de Galápagos, ele vê a dificuldade dos pássaros, ele vai vendo que e matutando aquilo para a teoria da origem da evolução das espécies, né, então as observações dele e tudo mais então ele faz essas observações, essas observações são importantes depois ele vai fazer uma série de visitas às cidades do Brasil, ele faz de Salvador e de Janeiro de Salvador, no livro Viagem de um Naturalista ele relata que ele viu as flores, que ele ficou maravilhado com as flores que achou tudo muito legal, aquilo ali e tudo mais ele ficou apaixonado, encantado pelas florestas tropicais do Brasil mas ele teve suas decepções com o Brasil porque o que muita gente não conta é que quando ele veio para o Brasil a família dele já era anti-escravagista e ele ficou mais anti-cravagista ainda né, que ele ficou assustado com o que acontecia a crueldade da escravidão no Brasil então isso é uma coisa que não é ensinado dentro das escolas sobre o Charles Darwin porque a gente vê os darwinistas e tem aquela interpretação da evolução de que o homem branco é o melhor do que o negro que os darwinistas diziam então Darwin, ele não era um darwinista então então era um darwinista social então esse é mais ou menos um pouco da história exumida que eu tenho para contar para vocês sobre o Charles Darwin ok? se inscrevam no canal, ative o sininho deixa o joinha é isso aí, valeu